Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje é mais um vídeo de Minecraft Hardcore no Survival aqui e vamos lá, antes de começar o vídeo eu quero convidar você que está me assistindo agora a se inscrever aqui no canal se você quiser se tornar um dos meus amores e ficar ligadinho em todas as novidades que vem por aqui e se você já é um dos meus amores e quiser dar um joinha logo no começo do vídeo como alguns de vocês falam que fazem então dá um joinha logo agora no começo e bora aqui jogar Minecraft Survival aqui no Hardcore gente, os vídeos anteriores, o vídeo anterior que vocês viram eu tinha gravado já os dois juntos, tá? essa semana, isso aqui não é a Lenito, não é a Terra, não, 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 tá? essa semana eu gravei alguns vídeos adiantados, olha só os esqueletos eu gravei alguns vídeos adiantados e essa semana eu vou gravar também mais alguns vídeos adiantados porque essa semana é a aniversário do Brendan, yeeey, parabéns para o Brendan e aí a família dele vai vir para cá e por conta disso eu vou ter que gravar vídeo adiantado eu não vou conseguir gravar vídeo para vocês essa semana então os próximos vídeos que vocês vão ver vão estar todos adiantados aqui, tá? não todos, né? mas alguns vão ser adiantados só quero avisar isso para vocês agora e vamos começar a minerar aqui até ficar de dia porque vocês me contaram uma coisa que eu não me liguei os postes, os postes são lã e a pessoa não sabia, como a pessoa não sabia que o poste era lã? como? como uma inteligente... como a pessoa consegue ser tão inteligente, gente? como? não sei não sei, eu ganho... eu deveria ganhar um prêmio, né? fala sério então agora que a gente já sabe que tem lã eu vou esperar ficar de dia, eu vou lá tentar pegar os postes eu espero que tenha pelo menos três para a gente conseguir fazer nessa caminha e aí à noite a gente não vai ficar com tanto medo eu não quero deletar, eu estou adorando essa série eu amo série de Minecraft Vanilla então... eu estou adorando e eu vou descer aqui essa parte aqui na nossa casinha vai ser uma área de... se a gente precisar, né? uma área de segurança aqui então eu quero fazer isso daqui tipo uma sala então vamos pegar aqui, vamos começar a abrir e isso daqui vai ser um cômodo um cômodo bem legal para a gente já tem terra, olha que legal já tem... terra não, carvão então está ótimo é bom que a gente vai pegando e vamos abrir essa área aqui e a gente vai botar bastante luz para não spawnar nada e ela vai ser uma área de segurança para a gente ó, vamos abrir aqui, vamos aumentar o teto, né? e vai ser uma área para caso alguma coisa aconteça a gente tem, olha só o que a gente achou ferro é sempre bem-vindo, né? ferro é sempre bem-vindo eu não sei como é que é no hardcore do spawn então eu vou botar luz toda hora, né? toda hora eu vou estar botando luz aqui porque eu quero ter certeza que não vai spawnar nada aqui eu espero, né? então, ó, vamos aumentar aqui vamos fazer três três de altura vai ser nosso forte vai ser nosso forte caso aconteça alguma coisa você... o que a gente faz? a gente vem correndo para cá e a gente se esconde então, ó, vamos aumentar aqui vamos abrir essa parte aqui isso daqui vai ser esse andar inteiro aqui vai ser o nosso pequeno forte e a gente provavelmente vai botar nossa caminha aqui escondidinha no forte porque se morrermos acabou 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 para nós então, ó vamos ter que botar bastante luz e eu vou pegar aquele ferro ali já, já porque ferro é bem-vindo então eu vou aumentar só mais um pouquinho e eu vou pegar todo esse carvão carvão eu adoro vocês sabem que eu adoro a pessoa tem problema com carvão a pessoa ó, bota uma luzinha aqui moço por favor por favor, seu zumbi e aí isso daqui a gente vai botar vários vários baús aqui para a gente começar a pegar nossas coisas nosso objetivo principal é sobreviver mas a gente tem que viver numa casa legal casa grande casa bonita vamos tentar fazer tudo aqui nessa série normalmente, né? então, bora lá pega isso daqui ó, falta só mais um e aí, ó já ficou um lugar bem grande aqui para nós ó aqui pega aqui não, vou acender a luz já, já, calma não spawne nada por favor e aí eu vou pegar esse teto aqui, ó vou pegar esse ferro ó o barulho ó o barulho e aí o teto eu vou botar cadê? vem aqui pedregulho, por favor pedregulho vem aqui tá? muito bonito no teto tá ridículo mas tá bom não quero nem saber ó ó ó vamos pegar tem vários carvões a gente nem precisa disso tudo, né? então deixa eu ver aqui olha quanto tô com a impressão que pode cair alguma coisa então não tô gostando muito disso, não eu vou fechar essa parte aqui se a gente precisar muito de carvão a gente consegue pegar ó só ficamos aqui ficamos ótimos aqui e aí sobe aqui nossa casinha tá tudo bem e tem bicho lá fora tem bicho lá fora deixa eu usar minha picaretinha que vai quebrar provavelmente ainda tá de noite olha a noite nesse negócio ó bota o terra aqui mesmo e ó vamos fazer aqui vamos fazer o ferro todo todo o ferro temos comida temos vários carvões temos um baú não, não temos baú não temos madeira tem tem madeira deixa eu pegar aqui vou botar aqui vem bancada de trabalho quero meu baú meu baú lindo meu baú maravilhoso vamos lá nosso primeiro baú gente quem tá orgulhoso do primeiro baúzinho dela olha ó ainda botou no lugar errado tinha que falhar em alguma coisa não podia não podia fazer uma coisa normal a pessoa não consegue ó pronto e aí vamos colocar aqui tudo de madeira não adianta guardar muita coisa tipo ah se a gente morrer é bom tá guardado não porque se morrer deleta tá e eu nem sei como não deletar se morrer tipo assim se tem como salvar então vai vamos ter que né tomar é muito cuidado ó vou guardar esse trigo aqui que depois a gente vai a gente vai plantar o trigo isso daqui vai ser a nossa abertura pra nossa porta temos uma porta ainda não fiz a porta tá posso fazer uma porta de ferro mas eu acho que vou fazer de madeira mesmo então deixa eu pegar aqui vamos botar o que que é isso dona dona madeira ó vem aqui durante o dia a gente vai pegar amada vamos fazer uma portinha bonita essa daqui tá essa daqui três portas pior que eu gasto uma portalhada toda por causa de três é gastamos três portas por causa de uma mas tudo bem eu vou colocar sabe o que aqui ó aqui que aí vai que a gente precisa fugir essa ficou ótima ficou maravilhosa vou deixar bem aqui não vamos colocar aqui assim ó bota aqui e aí aqui eu vou ajeitar eu preciso pegar alguma coisa que aí a gente vai colocar aqui mas eu queria botar mais pra frente um pouquinho deixa eu ver se dá pra colocar mais pra frente um pouquinho tão ouvindo o barulho tão ouvindo ué será que tem alguma coisa ali não que susto pensei que tivesse spawnado ó preciso pegar é deixa eu pegar pedregulho aqui e a gente vai ajeitar ali eu achei que tivesse spawnado alguma coisa hein ó aqui não rola porque senão a gente fica entalado entalado não é legal saia vai quebrar e quebra você também estou com um pouquinho de medo estou com um pouquinho de medo ó vamos diminuir aqui ó aqui assim opa quebra por favor quebrou e perdi então não posso fazer cagada e que o que significa impossível né comigo ó pronto pronto esse daqui vai ser nosso quartinho e aí a gente pode o que é isso é aqui vocês viram? ouviram? ok acho que eu não vou usar o nosso forte não hein gente estou achando que o nosso forte está um pouquinho está me dando um pouco de medo do nosso forte vem aqui coelho vou guardar esse daqui ovo tudo tá lápis azul pra encantar ótimo batata tem que assar sua batata está assando maçã eu vou ficar só com esse daqui ó pronto e aí falta a porta e aí espada tá e eu preciso eu preciso de uma pá e eu preciso de picareta picareta de ferro vou fazer aqui fazer duas porque picareta a gente usa muito e aí agora só pode estar só pode estar de dia lá fora ó vou criar aqui ó pronto guardo meu restinho do ferro e eu tenho ah não tem que fazer uma armadura tem que fazer uma armadura pra nós a gente já tem alguma coisa acho que caiu temos calças temos calças então vou fazer o peitoral será que dá? não dá tudo bem vou fazer vou fazer o capacete vou fazer o é capacete que chama isso? o elmo capacete vamos fazer o capacete pronto precisamos de mais ferro depois a gente vai procurar e vamos olhar aqui pra ver se ficou de dia já tem que deixa eu ver se eu tenho um quadradinho pra botar ali se não ficou de dia ainda mas vai ter ficado eu acho ó ótimo tá de dia clareou o dia clareou o dia vamos pegar vidro aqui vamos precisar fazer vidro e aí vamos fazer uma porta deixa eu comer primeiro deixa eu me estabilizar antes de pegar a nossa lã e aí vai melhorar toda a nossa vida pronto ó pega aqui faz quebra a porta e aí bota a portinha aqui bonita opa tem um creeper ali puta que pariu gente tem um creeper ali vamos abrir uma porta desse outro lado aqui ó bota a porta aqui tem alguma coisa? não estamos seguros estamos seguros pega aqui a espada e vá corra cadê cadê o creeper? olha ele lá na porta de casa vamos lá ele vai explodir puta que pariu tinha que destruir minha casa mas não nos machucamos então esse é importante ó não nos machucamos tudo bem tudo bem que ele destruia nossa casa tudo ó a casa a casa a gente ajeita ó a gente coloca aqui e aí a casa a casa a gente dá um jeitinho bota nossa portinha de volta aqui ó bota aqui bota a portinha a casa tudo bem ó mas a gente não morreu então tá ótimo e vamos roubar aqui as lãzinhas deles moço desculpa mas precisamos da sua lã precisamos da sua lã vou pegar aqui com minha picareta não vou pegar aqui com minha minha pá ó peguei uma lã cadê primeira lã vamos botar só uma tocha aqui pra não deixar eles sem nada coitados ó já vi outra peguei duas lãs bota a tocha aqui tá pegando a tocha do pobre dos mineradores aqui bota ali bota ah vou botar um quadrado aqui tudo tá ótimo tá lindo esse poste ninguém nem vai notar que eu destruí eles não vão nem perceber e eu vi outra cadê a outra eu vi que tinha outra pra cá ó não tem não faça isso com uh bato em você desculpa ai meu deus aqui achei achamos lãs ai que alegria que alegria nunca cadê minha lã cadê minha terceira lã olha escondidinha que alegria agora a gente coloca aqui colocamos aqui ó que lindeza e coloca a luz aqui pronto pronto e vamos pegar aqui o ó vamos pegar várias várias sementes porque a gente precisa fazer pão cadê a semente planto de volta aqui pra eles já eu não tô acreditando que eu dei essa sorte de cair perto de uma vila gente foi muito bom foi muita sorte foi o jogo que ficou com dó batata que lindas que lindas batatas são minhas favoritas fritas assadas são muito saudáveis mas tudo bem tô brincando gente comam saudável hein comam saudável olha pronto tá ótimo tá ótimo já fizemos tudo a nossa casa olha lá que lindeza que linda ó cenouras coelhos coelhos pegamos aqui do máximo de tudo e olha quanto trigo ó olha aqui e vai vem e vai olha e tem mais tem mais e essa cenoura aqui a gente tem que pegar porque senão os coelhinhos ó come tudo os coelhinhos são filho da mãe gente os coelhinhos come a cenourinha toda e aí ferrou e a gente precisa a gente vai plantar tudo aqui com com maior cuidado depois a gente vai fazer uma plantação bem grandona pronto acho que pegamos tudo né ah não tem mais lá o que que tem aqui deixa eu ver batatas várias batatas e olha o coelhinho de gracinha ó não vou plantar mais não então ah não vai vir mais sementinha aqui ó ó só peguei uma quatro ó tá faltando semente sete ó calma aqui 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 deixa eu plantar aqui o restinho e o alarme tocou e o alarme tocou olha só mas antes desse alarme terminar algo super importante vai acontecer que é a nossa cama calma deixa eu iluminar aqui em volta porque de noite não quero que apareça creeper aqui mas não ó ó ó eu não quero zumbi não me incomoda tanto mas creeper não muito obrigada então a gente vai iluminar aqui o que que é aquilo ali ah é água e precisamos fazer também janela mas aí a gente faz no próximo episódio olha só vamos entrar aqui vamos entrar e vamos fazer nossa caminha ah preciso de madeira não preciso um dois preciso preciso então olha só eu vou fazer no próximo episódio uma caminha aqui pra gente esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo dá um joinha pra mim não deixe de comentar avaliar e por favor se inscrever se gostou muito do vídeo compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação vamos lá rumo a 200 mil inscritos será que a gente conseguiria chegar a 150 mil até o final desse ano então se você puder me ajudar eu vou ficar muito 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 feliz muito obrigada por tudo não se esqueçam que eu amo vocês e não se esqueçam também que essa semana os vídeos vão estar sendo adiantados os vídeos vão ser adiantados porque a família do Brandon vai estar aqui então é aniversário dele essa semana então se eu não responder assim rapidamente alguma coisa que vocês falam na série é por isso tá bom um beijo grande amo vocês fiquem com Deus e até o próximo tchau tchau tchau